Você teve a oportunidade E hoje eu comemoro o prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro o prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E você rodou, o tempo passou Nenhum beijo encaixou e nem vai encaixar Foi preciso eu me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro o prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro o prato solamento Foi um livramento E hoje eu comemoro o prato solamento E hoje eu comemoro esse indirectly E hoje eu comemoro o prato solamento